Só tem carro bonito com preço bom aqui na Autopolo Veículos. Vem pra cá aproveitar. É uma loja com bastante experiência no ramo automotivo. Quem tá querendo fechar o negócio com segurança, tá bem servido aqui, não é, Ira? Só vir aqui e negociar com a gente. Aceita ser usado na troca. Tá certo. Que tal um carro muito forte pra você que tem família grande? Corolla Fielder. Fielder 2005, com pretinha. Tô fazendo de R$32,900 por apenas R$30,900. Olha que preço especial, que descontão. E fala também desse Focus Sedan 2004. Focus Sedan 2004, 1.6, completo, gente. Eu tô fazendo de R$21,900 por apenas R$20,000. Legal, e financeira do jeito que você quiser. Agora tem Peugeot também aqui com espaço, é o SW 2005 completo. Feline, essa aqui 1.6, com pretaça, gente. Você vai levar aqui na Autopolo de R$21,900 por R$20,500. Boa, olha, mais tecnologia japonesa, que tal aqui o Honda Civic 2006 completo? Isso mesmo, completo, ela é mecânica, pra quem procura um carro mecânico, bonito, impecável. R$29,900, tô fazendo por R$28,900. Olha só isso, e ainda você escolhe transferência, tanque cheio, um CD na caixa, tem presentes aqui? Aqui você tem brinde, vem pra Autopolo e confira. E aí, todos os finais de semana você... Sábado e domingo, a loja tá de plantão, abre às 9 da manhã e fecha às 6 da tarde. Facilidade e oportunidade pra você comprar seu seminovo, Vitor Ferreira do Amaral? R$190, alto da 15. Telefone? R$33620202. Só correr, Autopolo.